Bom dia, gente! Acordei cedo hoje, já tô aqui, ó, tomando o meu café, ó, cafezinho com leite. Comendo um pedacinho de bolo que eu fiz ontem. As crianças tão dormindo, Luquinhas também. E Luquinhas dorme com a gente, né? O maridão acordou cedo. Neymar, gente, tá querendo ficar em forma. Neymar esses dias tá andando com a mãe dele, né? Aí já acordou cedo, já foi. São agora sete e pouquinhas, mas ele acordou cinco horas e foi. O tempo aqui tá chuvoso, mas graças a Deus, gente, precisava de uma chuvinha pra poder esfriar um pouco, né? Que não precisa ficar chovendo muito, né? Ainda mais pra quem precisa trabalhar, precisa sair cedo. A chuva atrapalha, né? Porque eu já passei por isso, de sair cedo e a chuva tava daquele jeito. Mesmo assim, tem que ir assim, porque patrão não entende, não. Pode tá caindo a chuva que for, patrão não entende. Ainda mais tem que botar café da manhã, tudo. E aí, mas precisava dar uma refrescadinha. Como é que vocês estão? O maridão tá ali, gente, todo feliz, né? O maridão tá fazendo algo aí, porque ele já queria fazer isso há tempo, né? Mas você sabe, quem tá construindo a casa com o filho, acaba as coisas ficando mais apertadas, né? Bem apertadas. Mas dessa vez, ele conseguiu. Tá ali todo feliz, velho. Mais uma etapa aí. Depois eu vou tá falando pra vocês. Tá lá. Tá ali, ó. Aí ele fica nervoso, né? Quando ele vai sair de manhã, ele fica nervoso. Aí ele saca dor de barriga. Eu vou falar isso, que ele tá indo lá no saque. Quem aí adivinha o que é que o maridão tá fazendo? Já tem uns tempos já. Aí vai pra lá, vai pra cá. Já deu duas... Já foi andar, cinco horas da manhã. Já chegou, tomou banho, fez café. Já cuidou dos passarinhos dele. Tá ali, ó. Todo feliz. Com a conquista dele. Dá um oi aí. Dá um bom dia. Bom dia, galera. Eita, desceu. Desce, mãe. Mesmo você assim, o que é isso aí? E aí, gente, ele tá indo, né? Vai ser algo bom. Com frio na barriga, mas eu tô indo. É. Com frio na barriga. É algo bom pra nossa família, né? Que, com fé em Deus, ele já tá... Deu esse passo aí. Eu vou vir aqui o celular pra poder mostrar pra vocês a chuvinha. Como é que tá aqui. Eu tô me perguntando assim. Ah, Vini, o que é que você vai gravar hoje pro pessoal? Vou mostrar ali umas coisinhas que eu cumpri pra João Maslar esses dias. Que o maridão me deu dinheiro. Pra eu comprar. Eu fui e comprei. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o tempo. Como é que tá o tempinho de chuva, gente. Eu amo esse tempo de chuva. Olha pra isso. Vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Eu amo esse tempo. Eu amo esse tempo. Falar a verdade, eu vou botar minha plantinha. Pra tomar um ventinho nessa daqui, ó, gente. Gente, essa planta minha, ela cresce. Ela cresce. Toda hora eu corto isso aqui, ó. Mas quando eu corto, gente, as mudas, às vezes, não pega. Não sei o que é. Só duas mudas que eu cortei, pegou. Mas o restante, tudo, ela morre. Olha, gente, o tamanho desse caco. Tô, opa lá. Quem lembra dele? Ele era pequenininho. Quando eu ganhei ele. Olha o tamanho que tá. Tá com quase um metro. Se não tiver com mais, né? Muito bonito, ó. Tem hortelã aqui, ó. Tem língua de vaca. Vou aproveitar, gente, que Luquinha tá ali dormindo. Neymar já saiu. Eu vou lá em cima pegar o frango. Pra eu fazer pro almoço hoje. Ai, gente. A casa de meu cunhado. Ele mesmo que fez, ó. Já tá quase toda pronta. Agora ele tá marcando ali, aí. Onde vai ter tomado, ó. Olha como é que tá ali. O quintal da minha sogra. Aqui é a minha entradinha. E aqui dá pra ver melhor a chuva. Tapete que o maridão lavou. Olha os brinquedos hoje. Como é que já tá, ó. Como é que tá aqui? De chuva. Roupa pra tirar. Só que vai ficar aí pro maridão quando chegar. Vou abrir aqui. Vou tirar aqui. Tirar um negocinho desse aqui. Cuchinha da asa pra fazer na e-fry. Fazer na e-fry, gente. Com batata. Com purê de batata. Cuchinha da asa. Purê de batata. Arroz. O macarrão. Já tem feijão pronto. Eu agora vou mostrar pra vocês aqui. Eu comprei. Que o maridão deu dinheiro pra comprar pras crianças. Pera aí. Fui lá na 10. Uma loja que abriu tudo de 20 reais, gente. Eu me encantei. Quando eu fui lá. Olha pra isso. Os conjuntinhos. Tá vendo? Com pano até bom. Acho que é top 20. Alguma coisa. Fica de frente a loja Marisa. Essa loja. Olha pra isso aqui. Um shortinho. Bonitinho. Pra vestir dia de domingo. Pra ir num parquinho assim. Amarra aqui assim, ó. A cor dele, gente. Tá mais fraca no vídeo aí. Mas é fortinha. Olha pra isso. É um short saia. Que encanto. 20 reais com a brusa. Olha a brusa. Da Barbie. Tá vendo? O pano também é um paninho bom. Tá vendo? Não é aquele pano ruim. 20 reais, gente. Olha pra aqui. Olha pra aqui. Hoje em dia. A pessoa com dinheiro. Compra bastante coisa assim. Pra poder... Roupinha pra criança. Um shortinho saia. Lindo, lindo. Olha pra aqui. Um detalhezinho. Não é plástico, não. É de ferro. Aí eu paguei 20 reais. Olha esse daqui, gente. Esse short aqui é gema de ovo. A cor. É porque aí no vídeo tá fraco. Aí eu peguei esse daqui também. Aqui também é de ferro. Esse aqui é um short normal. Tá vendo? Cintura alta. Amarra aqui, ó. E com essa brusa aqui, ó. É o conjunto. Por 20 reais. E aí, gente. Esses dias eu vou lá. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês a frente da loja. Dentro. Eu vou mostrar pra vocês a roupa. Porque lá dentro é uma zoada. É muita gente. Fica cantando música. Então não vai dar nem pra vocês ouvirem. Mas eu vou mostrar pra vocês os preços. E a roupinha que tem lá. Olha essa brusinha aqui verde. Essa daqui é azulzinha. Tá vendo? E essa daqui é verde. Tá vendo? Com um picolézinho. Um sorvetezinho. E esse short aqui, ó. Olha que encanto, gente. Quando eu vi, eu disse a cara de Lara. Eu queria que no vídeo ficasse a cor real mesmo. Só que não é. Aí eu peguei tamanho G. Olha, gente. Que lindo. Peguei esse daqui pra Lara também. Olha que lindo esse daqui também. Um shortinho assim. Ele é modelo folgadinho. Eu me encantei com a brusa. Olha pra isso. A brusinha. O paninho também é bom. Tá vendo? Aí eu peguei esse conjuntinho aqui também pra Lara. Paguei 20 reais. Paguei 20 reais, gente. Nessa percata aqui, ó. Que eu tava falando que Lara não tinha percata. Paguei 20 reais. Aí esses dias eu vou lá. Que eu vou comprar uma sandália dessa aqui, rosa. Eu amo essa sandália aqui. Eu acho ela bonita. É um modelo Melissa, né? E aí aqui, ó. Tá vendo? Olha que linda. E aí esse vestido aqui, gente, ó. Lá na 10 tem as pessoas que ficam vendendo nas barraquinhas. Vende um vestido desse aqui de 50 reais. Lá nessa loja é 20 reais. Tem de todos os modelos. Esse aqui é da Galinha Pintadinha. E eu tava de olho em um vermelho que tinha lá no dia que me ele foi. Quando foi dessa vez que eu fui, já não tinha mais. Olha pra aqui que lindo. Com esse lacinho aqui da Galinha Pintadinha. Essas cores, como Lara é mais clarinha, essas cores aqui, ó. E Lara, tudo combina. Eu achei bem bonito, ó. Dá um laço aqui atrás. Tá vendo? Aí eu peguei esse vestido. Peguei essa percatinha pra Lara. Peguei esse conjunto aqui. Essa daqui também. E esse aqui. Aí eu peguei quatro peças. Cinco peças pra Lara. Quatro peças de roupa pra Lara. E uma percata. Aí eu já tinha comprado a outra percata semana passada. E aí ficou quatro peças e duas percatas. E agora eu vou mostrar pra vocês o de João. Eu peguei pra João duas peças. Aí vocês podem perguntar. Aline, por que você pegou duas peças pra João? E sendo que você pegou quatro peças pra Lara e uma percata. Porque, gente. Eu quero comprar pra João uma calça e uma bermuda que ele está precisando. Então, lá não tem. E aí, como o João já tem alguns conjuntinhos desse, eu fiz o que? Trouxe dois conjuntos. E vou em outra loja comprar a calça dele e a bermuda. Que ele não tem calça. E bermuda, assim, jeans. Que ele possa sair. Aí, por isso que eu só trouxe dois conjuntos. E João tem percata que eu comprei. Tem mais ou menos dois meses. Tem sapato que o pai dele comprou. E aí, eu quis comprar dois conjuntinhos desse aqui. Porque João tem esses conjuntos que eu já tinha comprado. E olha pra isso, gente. É de algodão, tá vendo? O material é até grossinho. E aí, eu peguei essa blusa aqui e comprei tamanho 6, tá vendo? Ele tem cinco anos, mas eu comprei camisa tamanho 6. Olha pra isso. Olha que linda, gente. Olha pra aqui. Uma azulzinha. E aí, peguei com esse short aqui. Porque é conjunto. Paguei 20 reais. Hoje em dia, a pessoa veste os filhos benzinho, assim, com a roupinha. Não é uma roupa boa, né? Mas pra mim, aqui, ó, gente. Essa roupa aqui vai durar bastante. Só é tomar cuidado no lavar na máquina. Olha essa daqui, gente. Olha pra aqui, que linda. Essa daqui eu me encantei. Cor de mostarda, assim. Com essa coisa de coqueiro. E o shortinho de algodão, tá vendo? Aí, paguei 20 reais também. Dois conjuntos pra João. Porque eu vou comprar em outro lugar a calça que lá não tem. E pra Mille, gente, eu peguei essa bolsa aqui, ó. A semana passada teve algum vídeo que eu mostrei pra você que eu comprei pra ela um bode. E uma bermuda, não foi isso? E aí, eu tava atrás pra comprar pra ela uma bolsinha rosa. Aí, peguei essa daqui pra Mille. Tá vendo? 20 reais, gente, nessa bolsa aqui, ó. Olha que linda. 20 reais. Aí, peguei essa bolsa aqui pra Mille. E peguei essa bolsa aqui pra mim. Eu gosto de cor assim. Tá vendo que linda? Muito bonita. Por 20 reais. Diga aí, gente. Uma bolsa dessa aqui, ó. E ela regula aqui, ó. Pode regular mais. E aqui, gente, foi essa comprinha que eu fiz pras crianças. Tão cedo agora eu não vou comprar mais nada. Até a roupa dos meninos já... De Natal já tá comprada. E aí, aqui é de João, que depois eu vou comprar mais coisinha. Então, gente, essa aqui foi essa comprinha que eu fiz pras crianças. Eu tava precisando comprar. O maridão saiu de férias e me deu dinheiro. Também, gente, eu juntei com o dinheiro que eu recebi esse mês do canal. E aí, deu pra comprar umas coisinhas pras crianças. Pra Mille também. E é isso, gente. O que é que vocês assaram do preço das roupas? 20 reais. Em conjunto. Não vale a pena. Já coloquei ali o almoço no fogo. E aí, antes eu vou usar a airfryer. Mas aí eu lavei ali. Porque teve algumas amiguinhas aqui que estavam me perguntando. Porque quando o maridão comprou, eu postei, né? Dizendo que tinha ganhado uma airfryer da marca Gabo. Gambo. É um nome assim. Vou deixar o nome passando aqui. E aí, eu falei que era bem baratinha. E que era muito bonita. Porque ela era digital. E a gente não precisava abrir ela pra poder ver o alimento. Porque ela tem um vidrozinho que aí dá pra ver o alimento. Como é que tá. E a gente consegue botar os minutos. Tudo direitinho. A temperatura que a gente quer. Tudo no painel dela, que ela é digital. É espelhada, bonita, tal. Falando assim mesmo. E que depois eu ia voltar pra poder falar, né? O que é que eu achei dela. Se valeu a pena o valor que eu paguei por ela. Então, como já se passaram quatro meses. Eu acho que passou quatro meses já. E eu tô usando. E eu sempre uso. E eu gosto só de falar aqui, gente. Fazer uma resenha. Que não vai ser nenhuma resenha. Eu só gosto de falar aqui. Algo que eu comprei. Depois que eu usar. Porque isso pra mim que é válido. Porque não adianta. Eu fazer uma resenha. Dizendo assim. Ah. Minha airfryer chegou. Tal. Se desde quando eu nem usei. Pra poder saber como é. Que ela é. Então, se passaram quatro meses. E eu agora vou mostrar pra vocês. O ponto positivo e o negativo dela. E o que mudou nela. Depois de quatro meses de usada. Então, eu vou virar aqui a câmera agora. Pra mostrar pra vocês. Mas esse vídeo vai junto com qualquer outra. Com as coisas que eu tô gravando. Porque não vai ser uma resenha só do. Só da airfryer. Entendeu? Porque também pras amiguinhas. Que ficou me perguntando sempre. Aline. Fala aí. Fala aí. Como é que tá a sua airfryer. Depois do uso e tal. Então, eu vou virar aqui pra vocês. E depois eu vou dizer pra vocês. O valor de quanto eu paguei nela. Ignora aqui, gente. Que vocês sabem aí. Que eu tô fazendo comida. Ali é a panela do macarrão que eu tô fazendo. Ali foi o frangozinho que eu botei no fogo. E aqui é a água de luquinhas. Que eu vou até tirar daqui. Pra poder mostrar pra vocês. A airfryer. Então, gente. Daí já dá pra você ter uma noção. De longe assim. Ela é dessa marca aqui, ó. Gabo. Ela é toda digital aqui. Deixa eu ligar aqui. Pra vocês poderem ver. Que o painel dela acende. Tá vendo? O painel dela acende. Quando a gente bota na tomada. E aqui. Vem as funções do que a gente quer. Tá vendo? Tem esse aqui. Chips. Cakes. Esse aqui é customizar. Quer dizer, você bota o tempo que você quer. Esses daqui, gente. Cada negocinho desse aqui. Tem o tempo certo. Que ela mesma informa. Mas esse aqui. Customizar. É a gente que escolhe. O tempo que a gente quer botar a temperatura. Tudo direitinho. Tá vendo aqui? Ela é toda assim. Ela tem o timing de avisar. Ela tem o menu. Que você pode escolher isso aqui. E ela tem a temperatura. Que é você que escolhe. Tá vendo? Aqui tem o pause. Pra você poder pausar ela. Vou ligar rapidinho. Ó. Ela acende ali. Tem uma luzinha que acende. Num. Pra mostrar pra vocês os alimentos. Vou pausar aqui de novo. Vocês já viram aí que ela é toda digital. Toda espelhada aqui. E aqui também. Então, gente. Quatro meses de uso. Logo no primeiro mês que eu usei. É... Começou a descascar aqui. Esse aqui foi o primeiro descasque dela. Porque ela vem toda assim, ó. Parece que eles dão um banho de pintura aqui nela. E... E é fosco. E é aquela pintura leve. Que qualquer coisa solta. Então, no quatro meses de uso. Olha como é que tá ela. Tá vendo? Não sei se tá dando pra focar. Olha pra isso. Aquela é fria. Que era toda bonita. A temperatura... A temperatura dela, gente. É excelente. Tudo direitinho. Mas a gente que gosta das coisas bem bonitinhas. Com quatro meses. Não era pra ficar assim, ó. E olha que eu tenho cuidado com minhas coisas. Eu tenho bastante cuidado. Eu não passo bucha aqui. Que aí pode muita gente falar assim. Ah, você passou bucha. Não, gente. Eu não passo bucha. Eu passava o paninho. É... O paninho com água mesmo. Passava aqui, ó. Pra poder limpar. Porque às vezes tem gordura, né. E... Vou te mostrar outro ponto positivo. Negativo aqui dela. Deixa eu botar pra cá. Olha, gente. Pra aqui, ó. Teve uma amiguinha que falou que ela... Tem que ver se ela não era de tefão. Alguma coisa assim. Olha pra isso aqui, ó. Nunca lavei esse negócio aqui, gente. Com bombril. Nunca lavei. Olha pra aí como é que ficou. Ele solta. No primeiro mês, gente. Começou a soltar. No que a gente botava o alimento aqui. Quando ia lavar. Começou a soltar, tá vendo? A pintura dela. Então é aquela pintura rala. Coisa que... A outra minha. Que tá ali em cima. A mundial ali, ó. Nunca soltou a cor. Nada disso, tá vendo? Nunca soltou a cor. E olha pra isso como é que tá. Nunca lavei com bombril. Nada disso, ó. Olha pra isso. Aqui também, ó. Ela é de tefão, tá vendo? Olha pra isso, ó. Nunca passei colher aqui, ó. Nada. Sempre botava um pouquinho de molho. Pra lavar, tá vendo? Olha pra isso, gente. E o que mais me deixou intrigada foi isso aqui, ó. Olha pra isso. Ela é toda assim, ó. No que você passa a mão, tá vendo, gente? Aqui, ó. Ela é tão coisa que no que você passa a mão, ó. Olha pra aí. Eu tenho pra mim, gente, no que aquece ela, essa pintura aqui, ó. Como é leve a pintura, isso aqui começa a derreter. Aí eu tô até evitando de passar o pano molhado. Eu nem passo mais. Eu passo paninho seco aí. Só isso. Porque, ó pra aí como é que tá. Quatro meses dentro também a mesma coisa. Então, não valeu a pena eu pagar 360 reais. 360? Foi 340, gente. Foi 360. Então, eu vou deixar na telinha aí dessa marca aqui. Não valeu a pena. Porque o design dela é bonito. Mas, em compensação, ela não dura muito. E é isso, gente. Minha opinião sobre a Ifray da Gabo é essa aí, ó. Larinha tá aqui. Né, Larinha? Toda bonitinha, né, Larinha? Não. Hein, Larinha? Não, já falou que é. Toda bonitinha de capote. Porque hoje tá fazendo frio. Cadê você, João? Não, eu também. A vovó de milho e deu uma sobrinha de cada, não foi? Sabe? Até fez cascamos. O Joãozinho também tá aqui de capotinho. Com o guarda-chuva dele, né, João? Sapatinho limpinho. Quem me deu isso pro meu pé com pão? O quê? Nossa, a vó Nilsa. Nossa, a vó Nilsa que deu, Larinha, isso aqui, ó. Ah, o capote foi. O capote foi o papai. Deixa eu ver o cabelinho, mamãe. Tá pra escola, né, mãe? Merinde na escola, viu, João? O pai já veio. Tá indo lá levar ele. Mamãe, e quando cegar de tarde, eu posso tirar o capote? Pode. Vai, meu amor. Mas fica lá de capote, viu? Vá. É de tarde que eu vou tirar, viu? Tá, Deus acompanhe. Tchau. 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 Luquinhas tá aqui, Luquinhas, né, Luquinhas? Eu tô aqui, minhas tias. Eu agora vou descansar, porque a zoada de manhã é muita zoada aqui, João Amarala. Eu agora vou pra escola não, eu vou descansar minha cabeça, minha tia. Minhas tias, eu vou pra escola não, minha tia. Agora eles vão mais lá, lá. Voltei aqui, gente, depois daquela hora que eu falei com vocês e fui fazer almoço, não gravei, dei banho em Luquinhas também, não gravei, os meninos foram pra escola. Agora, os meninos já chegou, são quatro e pouca, vai dar cinco horas. E aí, gente, aqui tem os pão que eu guardei no congelador. Já, já eu vou tirar que eu vou fazer uma torradinha. Mas aqui tem os tomatinhos cereja, eu vou fazer no forno ele. Eu tenho aqui, ó, tomate seco pra não estragar. Tem um alho aqui também. Azeite doce, que é azeite de oliva, né? E orégano. E ali tem queijo. Mais tarde eu vou tirar o pão, faço uma torradinha. E pra não perder aqui o tomate, eu vou usar. Enquanto é tempo. Quem aí gosta de um tomatezinho seco? Que é muito bom, né? Tá todo um pouquinho assim pra comer, feito um patê. Tá vendo? Senão vai estragar. Olha pra isso. E aí eu vou lavar bem lavadinho aqui, ó. É fácil. É rápido e fácil. O forno que agora que faz os outros processos. Vou botar pra lavar. Eu vou botar pra ela. Chasing me on lights and looking for some kind of trace To leave me out of darkness, give me a little faith Something to make me stronger, someone who could like the way And you came to me and you gave me reason I almost can't believe it Every time we touch, I feel at home There's no way I'll ever let you go When you put your hands in my mouth Gonna be alright I don't know Eu polvilhei aqui com um pouquinho de sal E agora aqui eu vou botar o azeite doce, azeite de oliva Tem que botar bastante Depois se quiser bater no liquidificador, vira um pate gostoso, né? Fica muito bom Se tiver manjericão verde aí, manjericãozinho Pode botar que fica bom Eu tô botando aqui agora orégano Tá vendo? Vou botar orégano aqui Que tem uma futura aqui, menina, que adora orégano Se eu pudesse botar em tudo orégano E aqui, gente, é só levar pro forno Eu tô com medo dessa travessinha aqui, ó Qualquer coisa Você não sabe se pode levar o forno? Não, ela pode levar um pouquinho, né? Vou botar só mais um pouquinho Fica assim desse jeito, ó Bem banhado, ó O azeite doce E agora eu vou levar ali pro forno Já tá aqui quase bom, tá vendo? E aí eu tenho aqui esse pão aqui, ó Que tá duro Aí eu vou fazer uma torradinha Aí eu vou começar a cortar aqui esse fãozinho Que aí eu faço assim Quando o pão aqui pra não perder Eu boto no congelador pra poder fazer torrada Me imagina uma pizza de tomate seco, hein? Que delícia Não, menina, isso aí é pra quem gosta, né? Uma pizza, sabe do quê? Como é nome daquele negócio que você comprou? Salame com tomate seco Nossa, o sabor assim com orégano Vai ficar sensacional, hein? O gosto Como vocês viram aí Tinha um pãozinho velho aqui no congelador Já aproveitei aqui, ó Fiz uma torrada E aí essa daqui, ó Porque é pra mim e o maridão Eu fiz com orégano e manteiga Né? Passei aqui E essa daqui eu deixei pura, tá vendo? Só pra poder fazer a torrada Porque como o milho Eu tô fazendo aquele tomate seco pra milho E aí o milho vai querer comer Aqui em cima Então como já tem o próprio azeitinho Da... Do tomate, né? Que eu botei Então não precisa botar manteiga Porque senão vai ficar muito encharcada de óleo Aí eu vou botar aqui no forno já já Enquanto isso O maridão já botou aqui Uma empim no fogo Porque o tempo pede isso, né? Torrada E a empim Cozida Eu vou fazer um cafezinho Botar um café aqui Dessas panelas Aparei essa panela Não Fazer um cafezinho aqui, gente Porque pra esquentar os esqueletos E aqui já tá quase prontozinho Quase pronto E o Luquinhas tá aqui Diga Oi, tias Boa noite Painho me encapotou tudo Painho botou uma camiseta Né, pai? E o maridão tá aqui, gente Botou a meirinha de Luquinhas Do Homem-Aranha Tá todo encapotado Faltou botar um capotinho, né, pai? Botou um capotinho já já, né, pai? Digo Ô, Luquinhas Esse Luquinhas de mamãe Ele não dá risada por causa do celular Porque ele quer pegar o celular Né, pai? Esse cabelo preto Esse olho preto Né, meu amor? E o Neymar tá aqui, ó, gente O Neymar tá todo feliz, gente Daqui uns tempos aí A gente vai falar uma coisa Que o Neymar fez Não foi, Neymar? Né? Graças a Deus, né? E é isso E é, baby Deu trabalho hoje? E agora, mexi muito Deu trabalho muito Tchau, tchau 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 Eu vou pegar queijo Tchau, tchau E vou botando aqui Vou levar de novo pro forno Pra poder Dar uma Gratinada nesse queijo aqui Vai ficar muito gostoso Vou botar no forno de novo Já botei aqui O aipim das crianças De Joãozinho tá aqui, ó Agora eles vão tomar café Pense, gente, no aipim mole Quando eu compro ele, ele é meio durinho Mas aí, quando eu boto ele no congelador Olha pra isso, vira lama Ó A gente costuma dizer assim, que a aipim vira lama Olha, gente, que maravilha aqui Olha como é que ficou O queijo deu uma derretidinha Torradinha aqui pronta E aí, vocês viram aí que eu Separei as torradinhas, né Porque aqui tá sem Tá sem manteiga De lá com manteiga E olha que maravilha, deixa eu tirar aqui pra vocês verem Como é que tá aqui Olha Olha pra isso Vou mandar a Minnie pegar aqui logo Porque senão, não vai dar pra ver Então, gente A Minnie tá ali provando Pode sentar ali, ó Aí, a Minnie tá provando aqui Olha que maravilha A Minnie que gosta Tá bom, Minnie? Faltou sal, acho que não faltou não Por causa do queijo, né Tá ótimo? Tá no ponto certo, tá maravilhoso O sabor tá delicioso Eu amo tomar que seca E o... como é que fala? E o alho fica molinho, né O alho nem fica com gosto de alho Fica parecendo uma massinha, assim Tá delicioso Mas você quer ver ficar gostoso? Se você batesse isso aqui, ó Se você bater Ele tem um patê De tomate seco Aí fica mais gostoso Aí eu consigo comer A Larinha tá aqui, ó Né, Larinha? Tá todo mundo aqui, ó Se deliciando Já me limpei, então E os tomates O alho, você viu mesmo? Que eu botei o alho Outro dia por aqui, gente E a chuva continua E hoje eu vou fazer uma torta Tá vendo? Com a sardinha só É... Só quem vai comer mesmo Só é eu e Mili Que é que a gente gosta E aí separei ali umas coisinhas Pra eu fazer Só tem uma sardinha Mas na verdade tinha duas Só que o Mili Inventou esses dias De fazer um macarrão Só pra ela E aí Sobrou uma sardinha Aí eu vou enterar aqui Com azeitona E aí eu tenho Esse molhinho aqui, ó Que foi do... Do... Do tomate seco Que eu fiz E aí eu vou fazer Uma misturinha aqui Vamos ver se vai sair Uma torta Salgada, né? Uma tortazinha Que aqui a gente conhecemos Com empanada, né? Mas sempre quando eu falo Que é empanada Vocês falam Algumas de vocês falam Que é torta, né? Então eu vou fazer aqui Rapidinho Uma massinha leve E pra poder Botar no forno Pra poder Pro horário do almoço Pra menina O maridão come qualquer coisa Mas as crianças E eu vou fazer isso Aí tô cansada, gente De comer feijão, arroz Esse negócio Vamos ser grato, né? Mas tem hora Que a gente enjoa Nossa própria comida, né? Quando o maridão faz Aí eu como legal Mas quando é minha comida mesmo Eu acabo enjoando E aí eu vou cortar aqui Os temperos O maridão vai ali Comprar a cebola Que não tem E eu vou cortando aqui Logo pra poder adiantar 2 minhas pornis Comprar a cebola Tem uma criança aqui, gente Que a vida dele É ficar virando Olha só como fica Vira sozinho, depois fica lá lutando Vem cá Aí, agora Desvirei Desvirei, viu gente Aí eu vou sair daqui de perto dele Quando eu voltar, ele vai estar virado de novo Porque ele é desse Enquanto ele vê o celular, ele não vai virar de volta Deixa eu tirar o celular daqui Vou desvirar ele Olha pra lá, olha pra aqui como fica lutando Parece um bonequinho em cima da cama Sai daí Virou, gente, tá vendo É o tempo todo assim agora Agora tá perigoso Ele levanta já a cabeça Só falta nadar agora Ele levanta a cabeça, não sufoca ele não Olha como é que ele fica Olha pra aí Aí, ó Tá assim, se sentindo, ó Se arrastando Já tá começando a se arrastar Porque quando a gente deixa ele assim Quando vai ver, ele já tá aqui embaixo, ó Né, Lucas? Tá certo isso, Luquinhas? Hein, Luquinhas? Tá aqui, ó Resmugando, ó Tá gordinho aqui, resmugando Não pode ficar reclamando Isso é feio Tá certo? Hã? Já coloquei ali a água dele, ó E agora ele vai tomar banho, né? Porque ele fica agoniado Passou de nove horas, gente Ele já fica assim, ó Desse jeito, agoniado Pra tomar banho, né, pai? Esse daqui vai ser um peixinho, né, pai? Vai ser um peixinho adorado Ele fica agoniado quando dá dez horas Pra que não tomou banho Né, Luquinhas? E esse sabão aqui, ó Hum Durou, viu? Foi Desde o dia que ele nasceu, não foi? Foi Foi pra ir Quatro meses, né? Aprendeu agora a pegar pra lá É pra ir Tá chorando, né, Luquinha? Luquinhas tá indo lá tomar vacina, né, Luquinha? Já tá adivinhando já É, já tá chorando de quatro meses, né, Luquinhas? Mãe, eu também posso ir Tá indo lá já tomar vacina, né, Luquinhas? Tomou banho Mamãe, eu também quero ir Ah, mamãe Mãe Música 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 Diga, tô aqui, ó Tô aqui todo limpinho já Cheirosinho Já mamei, diga, já mamei Já tomei meu leite E agora tô indo Ó, quer pegar o celular, ó Enfim, gente Tive que desmontar Luquinhas aqui Porque a chuva caiu De novo E E aí não tem condição de levar eles Pra tomar vacina As crianças tão aqui, ó Olhando o pai Que o pai saiu Já cortei aqui os temperos Tomate, cebola, pimentão, coentro E aqui tem azeitona E agora Eu vou Aqui a sardinha já tá aqui Tá vendo? Sardinha aqui, ó Vou botar no foguinho ali Pra poder dar uma recheada Que eu gosto de rechear ele Primeiro antes de botar E vou fazer aqui a massa Aqui a massa é rapidinho É leite Eu gosto de botar leite dentro Farinha de trigo O leite é a quantidade Que vocês querem Como eu já coloquei aqui O leite líquido Eu gosto de botar também Uma cebolinha Pra poder dar gosto Vou botar dois ovos Tá vendo? E vou botar um pouquinho de óleo Tudo que eu faço Eu faço a olho mesmo Tá vendo? Vou botar um pouquinho de óleo E aí O que é que eu vou fazer aqui agora Eu tenho essa misturinha aqui, ó Que foi de alho Que eu fiz de tomate seco E aí eu vou botar aqui dentro Pra dar aquele gosto Também na massa Tá vendo? E vou botar agora Farinha de trigo E um pouquinho de queijo Parmesão ralado Já coloquei aqui A farinha de trigo E agora, gente É só levar pra bater Por último Que eu boto o sal Vou bater aqui Pra vocês verem A massa, gente Ficou desse jeitinho aqui, ó E aqui agora Já abri aqui A sardinha Eu amo sardinha Com molho de tomate Às vezes é melhor fazer, né? Fazer fica mais saborosa Como tem pouca sardinha Aí eu vou dar uma quebradinha aqui, ó E aí agora É só botar aqui o tempero Pra poder misturar Vou dar uma mexidinha aqui Deixar um pouquinho no fogo E já já tá bom Tempero aqui, gente Prontinho Tá vendo? Botei um pouquinho de sal Aqui já tá pronto Ó que tempero bonito E aí Um pouquinho É só botar aqui Torta aqui pronta Que maravilha, ficou bem amarelinha Tirei agora do forno Tá bem quente, vou esperar esfriar Pra mostrar aqui pra vocês Mas olha que maravilha, ficou bem moreninha Que delícia Meu almoço hoje vai ser isso aqui Uma tortinha aqui De sardinha Vocês gostam? Prontinho aqui gente O maridão fez ali um suco de De manga De maravilha Deixa eu cortar aqui pra vocês verem Cheirando tá Deixa eu tirar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.